Fala pessoal, então vamos para a abertura da caixa e conferência das peças. Feito aqui a abertura da caixa, conferência das peças, agora a gente vai, já nesse momento aqui, fazer a separação da ferragem. Repare aqui que eu estou colocando o calço da dobradiça, é uma pecinha preta ali que ela vai encaixar, sim pessoal, é necessário colocar esse calço aí que vem da dobradiça. Agora a gente vai colocar as corrediças, reparem ali que já vem a marcação das peças, e já aproveito também para colocar o calço da dobradiça, reparem ali, já vem o pré-furo. Agora eu vou nas cavilhas, então eu passo cola, um pinguinho só de cola e bato a cavilha. E ali na parte de cima, onde eu coloquei cola e cavilha, eu já coloco duas cantoneiras ali, bem rente a madeira, podem reparar ali, que é exatamente para a gente poder fixar no tampo. E agora a preparação da peça central, então já coloco aí a dobradiça, corrediça, as cavilhas com cola e as cantoneiras. Aí a outra lateral, coloco também o calço da dobradiça, cola a cavilha e as cantoneiras ali de fixação do tampo. Pessoal, essa peça que eu peguei aí ao tampo é exatamente o tampo, né? Pode reparar que a parte de baixo é preta, então a gente vai montar o móvel de ponta-cabeça, que é mais fácil a montagem, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Então eu passo cola e já venho ali, já faço o encaixe, e já prendo ali as cantoneiras, aquelas cantoneiras que eu coloquei. Reparem aí, já vem o pré-furo, já vamos colocar ali onde é que vai ser encaixado, então eu passo o parafuso lá, reparem aí pessoal, coloco o parafuso e faço um pré-encaixo ali no pré-furo, e aí eu aperto com a máquina. Lembrando pessoal que o móvel está sendo montado de ponta-cabeça, por isso que está essa parte aí sem acabamento para cima, tá? Então isso aí seria a prateleira do balcão, o balcão de cozinha. Agora eu venho com a outra lateral ali, a lateral direita, né? Eu coloco essa aí a base da cozinha, olha que interessante. Então eu já encaixei ali, ó, vou parafusar, parafuso primeiramente nas laterais, ó. Lembrando que é sempre interessante quando você vai trabalhar com parafuso, você primeiro fazer um, com a mão mesmo, um pré-encaixo ali, uma pré-rosca ali do parafuso, tá? Para não ter perigo aí de danificar o móvel. E agora eu parafuso ali a peça central. Agora a gente já vai colocar os pés, pessoal, olha ali que fácil. O pé, ó, já vem, já vem o furo ali para você colocar o pé, ó. Então eu encaixo o parafuso ali no furo e faço o aperto dos pés. Colocados os pés agora, a gente vai pregar o fundo. Então primeiramente ali eu coloco no esquadro, o esquadro está certinho, eu vou pregar. Agora eu venho com o fundo debaixo ali, na parte debaixo, vou pregar também. Lembrando aí, pessoal, que a distância entre os pregos aí é mais ou menos aí uns 7 centímetros, hein? Mas se você colocar de 5, 5, 7, está valendo, hein? Não tem problema se pregar antes não. Pessoal, eu esqueci de colocar essa peça no balcão, vou colocar agora, vocês vão ver. É a frente ali do balcão, ó. Vou virar ali para vocês terem uma ideia. Olha lá, ela já tem o encaixe dela ali, ó. Eu poderia ter colocado antes essa peça, mas acabei esquecendo. Então eu vou colocar agora, ó, parafuso um lado. Agora eu venho aqui, parafuso o outro lado, ó. E agora eu coloquei uma cantoneira lá, eu parafuso no meio. Lembrando você aí que está procurando montador de imóveis profissional, contrate aí nosso site, é onlinemontador.com.br. Lá são montadores de imóveis profissionais em todo o Brasil. O link do site, claro, está aqui na descrição do vídeo. Vai lá. Pessoal, agora a gente vai montar as gavetas. O procedimento da gaveta é padrão, é quase para todos os móveis. Então é lateral, é direita e esquerda, cola, cavilha e cantoneira. Isso aí é a preparação básica das gavetas, tá? Então aí eu venho, ó, cola ali onde é que vai encaixar a cavilha. Olha lá, coloquei cola. Aqui eu estou montando as duas juntas já, isso é um processo de produção, tá? Então é mais rápido eu fazer a gaveta dessa forma aí. Agora eu faço o encaixe ali, pessoal. Ela ficou um pouquinho fora ali, eu acertei com a ferramenta de impacto. Agora a gente vai pregar o fundo da gaveta. Primeiramente eu faço o esquadro da gaveta. Olha lá, acertei o esquadro agora, eu vou pregá-la. Agora eu venho com os parafusos da corrediça. Olha só que bacana, pessoal. Eu, sempre quando eu monto gavetas, aí eu coloco três parafusos ali para a corrediça ficar bem fixa. Agora o puxador. Olha lá, encaixei a primeira gaveta. Pessoal, ela deu uma enroscadinha na hora que eu coloquei, eu fiz ali um ajuste técnico. Então, com a ferramenta de impacto, eu dei umas batidinhas bem de leve na corrediça. E aquilo ali já é suficiente para a gaveta entrar perfeito. Perfeito a gaveta, galera. Agora a gente vem com a porta. Lembrando aí que as dobradiças aí, ó, o calço já está colocado. Sim, pessoal, é obrigatório colocar esse calço. Esse calço pretinho ali no caneco da dobradiça. Isso aí, se o fabricante manda, é porque teve um estudo e é para ser colocado. Se você não colocar, vai te dar problema, vai estufar a porta. Então, coloque. O fabricante não mandou isso aí de enfeite. Coloque aquilo ali. Não vai te custar um segundo a mais, nem um segundo a menos. Agora a gente vem com as dobradiças aqui das portas maiores. Colocado ali, agora eu vou fazer o encaixe. Encaixei a primeira. Faço o aperto. Agora eu vou encaixar do outro lado. Reparem ali no alinhamento das gavetas e da porta, pessoal. Ficou perfeito. Isso é um detalhe importante. É sempre na montagem do móvel. É o alinhamento. Você sempre deixar o alinhamento perfeito. Pessoal, só para esclarecer aqui, esse é um balcão que não necessita instalação na parede, no entanto que nem veio suporte para fazer essa instalação. Agora eu vou alinhar as portas. Está aí montado o balcão de cozinha. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos como esse aqui no canal? Se inscreva, deixa o like e até uma próxima. Valeu, galera. Fui!